Sérgio e Marco Alguém aceitou o desafio de me colocar na linha E a primeira é, não beba nenhuma latinha Sofá, pipoca e guaraná, brigadeiro e seriado Ouvidinha sem graça, só programinha zero alto No primeiro, vamos lá, galera me chamando Eu disse, tô na Rorando e não posso ir No segundo, vamos, minha voz até falhou Eu não posso, que eu tô na amor, eu tô na amor No terceiro, vamos, eu disse, tô na, tô na porta do bar Lá, doce bar, voltei pra casa dos solteiros Dessa vez foi pra ficar Lá, doce bar, um brinde a nossa solteirice Lá, doce, lá, doce bar V voltei pra casa dos solteiros Dessa vez foi pra ficar Lá, doce bar Guaraná, brigadeiro e seriado Ouvidinha sem graça, só programinha zero alto No primeiro, vamos lá, galera me chamando Eu disse, tô na Rorando e não posso ir No segundo, vamos, minha voz até falhou Eu não posso, que eu tô na amor, eu tô na amor No terceiro, vamos, eu disse, tô na, tô na porta do bar Lá, doce bar Lá, doce bar, voltei pra casa dos solteiros Dessa vez foi pra ficar Lá, doce bar, um brinde a nossa solteirice Lá, doce bar, lá, doce bar Lá, doce bar, um brinde a nossa solteirice Lá, doce bar Lá, doce bar Voltei pra casa dos solteiros Dessa vez foi pra ficar Lá, doce bar, um brinde a nossa solteirice Lá, doce bar Lá, doce bar Voltei pra casa dos solteiros Dessa vez foi pra ficar Lá, doce bar, um brinde a nossa solteirice Lá, doce bar Lá, doce bar